A boutique Dani Modas acaba de completar 23 anos de história. Localizada estrategicamente no Altos do São Vito, é um empreendimento que passa por gerações. No comando de uma das lojas mais pop da região, o casal Lourdes e Pedro Vaz de Campos, com os filhos Daniela e Fabiano. Moda, tendência e muito estilo em looks femininos e masculinos, reunindo o glamour das grifes do mercado fashion. Eles são os queridos, eles se desdobram para atender a gente, fazem o impossível, trabalham muito. Assim, talento com eles é pouco, né? É uma loja que me agrada muito, sou cliente fiel mesmo. E isso é desejo de sucesso para eles. É uma gratidão imensa, né? É muito gostoso. Trabalhar com moda já é uma delícia, né? E a parceria com os clientes, fornecedores, a família em si é muito gratificante. E a gente fala assim, são 23 anos de muita dedicação, de muito amor. E assim, é tudo escolhido a dedo para os nossos clientes. Tudo é uma marca nova, é o produto selecionado, é tudo pensando nos nossos clientes. Você pode adiantar da coleção que está invadindo aí, outono e inverno? Olha, o nosso masculino e feminino é completíssimo. Você deu uma olhada, né? Está lindo, vai usar muitas cores fortes. É, tons terrosos, está demais. O masculino também pode apostar. Muitas estampas. A gente trabalha com Dumont, lança perfume, acostamento, coaching. Então assim, a coleção está um luxo. A mulherada vai ficar enlouquecida ali com a área dos acessórios e calçados, né? Calçados demais, né? Então aqui, vem para a Dani e já sai com o look completo. Isso que é bacana, né? São 23 anos e a gente veio da primeira loja para a segunda e chegamos aqui no terceiro ponto comercial, que é bem melhor aqui, né? Graças a Deus. Eu tenho que agradecer também os meus filhos, a Fabiana, a Daniela e minha mulher, que é braço direito nosso, né? E estamos aí. Chegamos até agora. O crescimento da loja é fenomenal. Desde os 23 anos. Desde pequeno, né? A gente trabalha junto aqui, a família toda. E agora a Fer junto com o nosso também, que é minha esposa. Fala para a gente, assim, o que a loja oferece? Qual que é o diferencial aqui da Dani Modas? O atendimento, né? Os consultores são demais. Tudo bem treinados, né? Para os clientes, né? Ter o máximo de conforto, né? E as mercadorias são escolhidas a dedos. A família é minha que faz tudo esse trabalho. Fernanda, como que é entrar para a família? Já com a terceira geração, vindo ao Otávio por aí, como que é visualizar tudo isso aqui? Ah, é maravilhoso. Sem palavras, né? Uma loja de ótimo bom gosto. A família sempre unida. Os nossos consultores também sempre à disposição de todos. É maravilhoso. A família Dani Modas, né? E agora com a terceira geração chegando, para completar ainda mais.